Música Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Com você Quero ouvir, vai, só vocês Eu queria te falar O quê? Eu queria te falar Se eu sonhar Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar Só você Com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagina o que vem me falar Pra namorar Pra namorar Só vocês Com você Com você É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Por sonhar outra vez com você Com você Vou namorar com você Com você Vou namorar com você Eu vou namorar com você Eu vou namorar com você Agora o fênis também, né, gente? Obrigada, gente Oi, gente! Boa noite pra vocês Tudo bem? Tudo Ótimo Boa noite, São Paulo! Demais estar aqui com vocês, viu, gente? Vocês não imaginam Um prazer A felicidade que é pra gente Estar aqui Nesse palco Nesse show Que foi feito pra vocês É que só espera que vocês gostem É... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.